E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é a Raquel trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo de um jogo de fantasia chamado Erich, que vai tá aqui, pô, cacilda de demoninho, cara. Um jogo com elementos de tiro em primeira pessoas, com elementos de fantasia, né? Ele é um joguinho de uso mesmo que o Doom, né? Deixa eu aqui matar esse demônio que tá aqui. Ele tem o mesmo estilinho do que o Doom, joguinho do Doom. Vou deixar abrir a portinha, tem mais demoninho. Toma! Deixa eu ver aqui, vamos aqui. Aqui, vou fazer aqui uma gameplay deste magnífico jogo. Eu não sabia que tinha esse jogo, eu baixei o joguinho do Doom. Aí veio esse joguinho aqui, mais alguns que eu vou mostrar. Acho que veio mais três joguinhos desse aqui. Tem esse, tem um chamado Rex, tem um que é tipo um astronauta, sei lá, esquisitão o jogo. Não sei, eu acho que... Vou trazer aqui no canal, pra vocês conhecerem. Vamos aqui. E... Ah, é, né? Pegar uma chavinha aqui, pra gente... Abrir a portinha amarela. Tem uma múmia safada funkeira aqui, já. Eu acho que sou um beijaco que vai fazer aqui, não sabe? Opa, duas múmias. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma Topa, toma, toma, toma. Toma a sua. Isso aqui cara, isso aqui é muito dessa luva aqui, ó Legal, bastante munição Aqui, toma Queima no inferno Acho aqui, acho que tem outra aqui Legal essa luva aqui, parece que é infinito Sai dela, ó Morreu, cara Morreu, agora morreu Cara, vou mudar Isso Eu vou pegar uma arma bem mais Foda ali Que essa aqui Olha esse cara tentando me derrubar, cara Tu é chato Esse livro aqui pra aumentar acho que o dano Morre Cara Cara, tinha aqui uma passagem secreta aqui Não lembra onde que era Então vamos aqui Abrir Abrir a portinha aqui Aqui, aqui, aqui Mais múmia Toma Nossa Cara, esse bichão aqui é forte Opa Mas não foi par Então gente, é isso aí Esse é um joguinho aí Pra vocês Um clássico de 1994 Então Aqui termina a fase Tem uma múmia safada aqui dentro Então é isso aí, falou gente Até mais, tchau e fui! Tchau 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 Tchau